Se você quiser conhecer o curso que eu recomendo para você ganhar de R$ 1.000 a R$ 4.400 por mês sem ter nenhuma experiência, trabalhando em casa, apenas com o celular conectado à internet e sem vender nada para ninguém, clique no link da descrição deste vídeo. Lá você vai aprender como trabalhar para grandes empresas como Google, YouTube, Facebook, Netflix, LinkedIn, Apple e outras grandes empresas. Aproveite o mês de Black Friday porque está saindo praticamente de graça. Link na descrição. Hoje eu quero falar com vocês sobre o fato de você ser Deus. Neville Goldard sempre falou isso em seus livros, nas suas palestras, para os seus amigos, as pessoas em volta, que você é Deus. A sua consciência é o próprio Deus. Ou seja, Deus está dentro de você. Vocês sabem aquela frase de que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus? Isso quer dizer o quê? Que você é Deus. Se você for criado em imagem e semelhança, você é Deus. Jesus mesmo já dizia, aquele que tiver fé fará as coisas que eu faço e melhores ainda e maiores ainda. Entendeu? Então, se você tiver fé, isso é, acreditar fielmente, firmemente naquilo que você acredita ser, você vai conquistar aquilo. Não importa o que seja, gente. Em tempo recorde. Isso tudo é uma coisa muito incrível, uma coisa muito poderosa. E se você, sabe, o poder realmente de acreditar. O ser humano, ele é movido por crenças. Você só é a pessoa que você é hoje devido às suas crenças. Que os seus avós, os seus pais, os programas de televisão que vocês tiraram em infância, seus amigos, professores, começaram a colocar na sua cabeça e te transformaram em quem você é hoje. Na psicologia, a gente aprende que o ser humano, ele nasce com uma folha de papel sulfite branca. Qual o passar do tempo, das vivências, vai adquirir novas experiências, novas vivências. Vai manchando, vai pintando aquela folha ali e tal. E vai formando quem você é hoje. Mas não é porque você foi pintado da cor verde que você tem que ser verde o resto da vida. Não é. Basta mudar tudo isso. E como é que você muda? Aceitando que você é Deus. Não quer dizer que você tem que ter aquele delírio de grandeza. Não é isso, gente. Mas é na humildade. Entender que se você está aqui, olha o quanto você já é diferenciado das outras pessoas. Porque chega para uma pessoa desconhecida, desinformada e fala assim, você é Deus, eu sou Deus. A pessoa vai querer te internar. As pessoas não vão achar que você está sã da consciência aí. Então, guarde para você. Que bom, olha só que bom você ter esse conhecimento. Saber que você tem todo o poder de Deus na sua mente, na sua consciência para fazer o que você quiser. Sabe? Ah, mas como é que eu faço, Martins, para ficar utilizando o poder de Deus para conquistar as coisas? Gente, é aquela coisa, né? Quando você pede uma coisa na internet, por exemplo. Você vai lá na NetShows, compra um tênis. Você vai lá, passa o seu cartão, beleza. Na hora que você clicou em compra, ela fala assim, beleza, a sua compra chegará em alguns dias. Você não fica lá preocupado, ah, será que vai chegar? Bom, será que vai chegar a minha compra, meu Deus? Ai, meu Deus, não. Você acredita, porque é uma marca consolidada. É um, sabe, é uma empresa muito forte no país. Então, você sabe que vai chegar para você. A mesma coisa, você está lá no Drogazil, né? Na farmácia, e aí você fala para o Drogazil, pega um remédio tal para mim. Ele vai lá e pega. Você não fica assim, ah, meu Deus, será que ele vai trazer para mim? Será que ele vai lembrar de mim? Não. Ele foi lá pegar o seu pedido. A mesma coisa é que você é o Deus. Você é a sua maior empresa. A maior empresa, mais fiel do mundo. Então, você vai falar, opa, eu quero tal coisa e pronto. Todos os seus funcionários, que a gente pode chamar de universo, o universo vai trazer para você. Então, você tem que relaxar. Eu quero ganhar tantos mil reais a mais esse mês. Não sei como. Não é o seu trabalho saber como. O seu trabalho é apenas pedir. O seu trabalho é apenas acreditar. Se você é um Deus, você já deu a ordem e pronto, acabou. Não interessa. Aquilo tem que vir para você. E a lei da atração gosta de autoridade. Entendeu? Gosta de pessoas que se impõem. Não é? Ah, universo, você pode me dar... Dois mil reais a mais esse mês. Você pode me dar cinco mil reais a mais esse mês. Não, universo, eu quero cinco mil reais a mais esse mês. Não interessa como. Entendeu? Eu quero porque quero, não interessa como. Eu sei que eu consigo porque eu estou usando a lei. A lei é acreditar. E eu estou usando. Então, pronto. A forma que vai vir não me interessa. Entendeu? Eu só sei que eu vou ter. E, gente, se não chegar para você, você pode ver que a sua fé não está lá. Aquelas coisas. Você não está, de fato, acreditando que você é Deus. Entendeu? Então, faça o pedido. Esquece isso, cara. Confia. Acredita. Tá bom? Como é que um Deus agiria? Pense. O Neville Goldard mesmo fala isso. Imite Deus. Entendeu? Faça um jogo aí na sua mente, cara. Imite Deus. Como é que Deus agiria? Como é que Deus se locomoveria aí se ele fosse a forma física igual a nós? Como é que ele andaria? Entendeu? Qual que era a mentalidade? Os pensamentos? Era uma coisa negativa? Ah, não vai dar certo? Ou era sempre o positivo? Sempre o amor? Sempre a paz? Entendeu? Então, acredite. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Você é Deus. E você tem todo o poder aí para fazer o que quiser na sua vida. Para ganhar dinheiro. Para arrumar um relacionamento. Entendeu? Para emagrecer. Para a lei da atração funcionar. A lei da consciência ali funcionar de forma rápida. Instantaneamente. Cem vezes. Mil vezes mais. Você precisa utilizar a imaginação. O poder da sua consciência com a ação. Se você juntar esses dois, você vai ver o poder gigantesco. Veloz. Mais rápido que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Tá bom? Uma das formas de fazer a lei da atração funcionar da forma mais rápida. É através de estar se sentindo bem consigo mesmo. Você vai ver. Tudo começa a aparecer na sua vida. A cair diretamente no seu colo. Porque você está se sentindo bem. E pessoal. Olha só isso aqui. Tem gente ganhando cerca de 300 reais por semana. Tem vezes que ele faz 200 reais em um único dia. Apenas trabalhando para grandes empresas. Como o Google. Facebook. Netflix. A Apple. LinkedIn. BMW. A Microsoft. Essas grandes empresas. E o melhor. Você não precisa vender nada para ninguém. Mas aí você me pergunta. Martins. Eu não tenho nenhuma experiência. Por que essas grandes empresas iriam me contratar? Criatura. Entenda uma coisa. Essas empresas precisam de pessoas que sabem o básico do básico do básico da internet. Assim como você para estar avaliando os serviços delas. Essas grandes empresas estão sempre lançando novos produtos e serviços. E precisam de pessoas comuns para estar avaliando. E quanto mais você faz isso, mais você é pago. Mais você recebe. Então, aproveite essa oportunidade. Seja faca na caveira. Para com esse mimimi. Acesse o primeiro link aqui da descrição agora. Para conhecer um pouquinho melhor sobre como funciona. Veja os depoimentos. Veja as empresas que você pode trabalhar. Veja o quanto você pode ganhar. Se você não mexer a sua bundinha da cadeira, nada vai acontecer. A hora é agora. Não dá para esperar mais tempo. Seja faca na caveira. Clique aqui no primeiro link da descrição e faça a sua inscrição. Um grande abraço.